Na reta final do jogo, a convivência fica cada vez mais desgastada. Cara, eu não vou ficar babando ovo de ninguém assim não. E pra colocar tudo em pratos limpos. Tem a dinâmica mais causante da mansão. A atividade de apontamento. Vamos ver como anda a popularidade entre os nossos chiques. Ela é muito sonsa, cara. Quem vai tomar lambada? Então toma, pá. É, meu bem, aqui o trem não para pra ninguém descer, não. A Grande Conquista. Este programa tem o patrocínio de Unitel tem mais porque você merece mais.